Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso App Vida News. O fim de ano tá chegando, hora de descansar, dar aquela relaxada. O que tinha pra ser feito, já foi. Pera lá, será que pra todo mundo é assim mesmo? Nessa época, muitas pessoas se veem extremamente estressadas. E no programa de hoje, a gente vai falar o porquê disso acontecer. Vem comigo! O ano tá acabando e isso faz com que muitas pessoas fiquem bastante estressadas. Um dos prováveis motivos pra isso, além do cansaço, é aquela ansiedade que vem ao perceber que nem todos os planos que você tinha para esse período de tempo foram realizados. Mas gente, é importante reconhecer as nossas conquistas, ainda que pequenas. Quem fala pra gente sobre esse assunto é a psicóloga do sistema App Vida, Ulisse Gatti. Nós, enquanto seres humanos, temos o triste hábito de querer limitar o nosso objetivo em um padrão temporal, o ano é composto por 12 meses e a cada início de ano, nós traçamos metas, nós visualizamos objetivos, nós olhamos para um ponto de chegada e estamos em um ponto de partida. Porém, a temporalidade não é algo passível de controle do ser humano e ao chegar no fim do ano e olhar para trás, por mais que nós tenhamos obtido inúmeras conquistas, o ser humano, ele tem a triste mania de olhar para aquilo que não foi conquistado, para aquilo que não foi realizado. Temos que aprender dia após dia e exercitar o nosso limiar de tolerância à frustração, porque o nosso objetivo nem sempre vai ser concretizado dentro de um parâmetro temporal estabelecido por nós. Porém, temos que compreender que muito mais importante do que o ponto de partida e a linha de chegada é o aprendizado obtido durante o percurso. Ulisse, muito obrigado pelas suas informações e um forte abraço a você. Antes de encerrar, pessoal, aqueles recadinhos fundamentais para a gente acabar com essa pandemia e no ano que vem viver mais tranquilamente. Manter o distanciamento social, manter o uso de máscara, do álcool em gel. Se você precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só leve acompanhante se for necessário e muita atenção ao calendário de vacinação aí na sua cidade. A vacina é a forma mais eficaz e segura de conter a disseminação da Covid-19. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Em breve a gente volta a se encontrar em mais uma edição do App Vida News. Tchau, tchau!